Deus precisa de uma casa para o seu repouso, para o seu descanso. Todavia, está difícil o homem entender que ele não quer um templo suntuoso. Ele não quer uma casa luxuosa, porque toda a terra é o estrado dos seus pés. E os céus é a morada dele, quer dizer, ele não precisa de que o homem faça alguma construção para ele, porque tudo foi criado por ele. O que ele quer e o que ele busca são pessoas de corações contritos, corações arrependidos. Desde o capítulo 1 de Mateus e tal, vimos o Senhor salvando indivíduos, né? Mas esses indivíduos que foram salvos, é para formar uma igreja. E a igreja que o Senhor chamou de minha igreja. E essa minha igreja, que é a igreja do Senhor, precisa ser edificada. E em Mateus 16, há uma grande revelação. É uma revelação que muda a nossa vida. É uma revelação que traz um foco novo, muito importante. Passamos então a olhar a palavra de Deus e um universo novo se descortina. Versículos passam a ter um outro sentido. A nossa visão se amplia. Levante-se, levante-se, abra! Levantai as portas, vossas cabeças! Levantai, 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 levantai. Depois que o homem caiu, a carne entrou, nós passamos a ter todas as dificuldades possíveis para edificação. E Deus quer fazer um trabalho inverso agora. Ele quer nos edificar. Pessoas diferentes, gênios diferentes, temperamentos diferentes. Edificado significa perder a nossa individualidade, nosso individualismo. E eu, particularmente, eu recebi isso daí, irmãos, com muita alegria. Porque eu sei que dentro de mim tem muitas coisas que impedem que o Senhor tenha liberdade para fluir através de mim. Eu sei que há muitos pontos que bloqueiam ainda o fluir do Senhor. E eu quero estar livre destas coisas, né? Então, a chave aqui é estar sempre vivendo no Espírito, amando os irmãos. Senhor, te invocar, ter te faz ganhar vida e sã natureza. Seguir a poste, meu eu repelir, para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação. Santo viver dos chamados. Que há de levar, com Cristo a reinar, quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra. E diz que como amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar, terei uma nova atitude. Porque é impossível haver edificação através da nossa vida da alma, nossa vida natural. Por isso o Senhor diz, se alguém quer vir após mim, se alguém deseja ir após o Senhor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A edificação só é possível por meio da vida divina. Porque a vida divina tem uma característica que se chama unidade. Como que eu posso cooperar para edificação, não buscando o meu próprio interesse, mas olhando o que é dos outros, né? É importante essas coisas, perder eu, mas para ganhar mais de Cristo. Não é você então dizer, tá bom, daqui para frente eu vou trabalhar na minha igreja para que os irmãos e irmãs ali existentes vamos começar a prestar mais atenção em servirmos juntos, vamos nos edificar juntos, negando o eu, não é o bastante. Isso não vai acontecer, a edificação não vai acontecer. Qual é a solução? A solução é, através da palavra profética, praticar a palavra, que hoje a ênfase está em, e nas ruas, posso orar por você, usa essa frase que veio do trono de Deus, vamos pregar o evangelho, vamos resgatar as pessoas das ruas. Se o nosso general é Cristo, nós não temos o que temer, amém? Cante como se eu estivesse na sua frente nesse momento, te remindo, te levando para a batalha, amém? Vamos desfrutar com esse espírito. E o Senhor, a chance, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencê-los na batalha, toda a alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Estamos praticando isso, negando nossa vida da alma, a vida da igreja é seguir o Senhor, seguir a vontade do Senhor, perder sua própria vontade e seguir a vontade do nosso Senhor Jesus, para a edificação da igreja. A edificação não é uma questão doutrinária, é uma questão prática. Primeiramente, precisamos de uma visão que nos governa. E aí, nós seguimos o Senhor nessa visão. Vida, vida para todos, fomos escolhidos, temos a visão e a construção. Vida, vida para todos, somos enviados, temos salvador no coração. E vamos todos nos mergulhar nesse encargo de cuidar das pessoas, ganhar as pessoas e edificar com as pessoas. Assim, sem a igreja estar envolvida nesse processo de pregar evangelho, trazer pessoas novas e essas pessoas novas, na nossa igreja, ser edificada, a igreja não é renovada, a igreja não é revitalizada e a edificação não acontece. Mas essas pessoas novas, entrando na igreja, renova a igreja, revitaliza a igreja e essas pessoas novas vão nos dar uma lição de simplicidade e aí a edificação acontece. E essa palavra é fundamental para o final dos tempos, porque quando o Senhor edificar a sua casa, quando a edificação for realidade, o Senhor voltará. É uma palavra voltada ao final dos tempos.